Galera, bora responder essa questão que vocês me mandaram aqui. Qual o tempo para obter 20% da quantidade inicial se a meia-vida é 3 horas? Beleza? Vamos responder primeiro a 4, depois a 5, vocês me mandaram as duas. Olha só, o que a gente tem que pensar aqui? Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar na nossa formulazinha lá, né? Nós vamos colocar na nossa formulazinha. Instituto Federal, todos passam. A quantidade inicial, quando não fala porcentagem, é 100%. Afinal, no caso, vai ser 20%, tudo bem? O tempo é o que a gente quer descobrir e a meia-vida vai ser 3 horas. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e jogar nas fórmulas que a gente tem. Nossa fórmula vai ser 20 é igual a 100 dividido por 2 elevado a x. Teremos que 2 elevado a x é igual a 100 dividido por 20, beleza? 100 dividido por 20. Continuando a nossa conta aqui. Teremos, então, que 2 elevado a x vai ser igual a 5, tudo bem? Nesse caso, nós temos que lembrar que a questão não vai ter a mesma base. E aí, o que a gente tem que fazer? Utilizar log. Nesse caso, a gente utiliza log. Colocamos aqui log de 2 elevado a x e log de 5. A gente vai colocar, só acrescentar o log antes de cada um aqui, né? Log de 2 elevado a x é igual a log de 5, beleza? E aí, a questão tem que fornecer. Dependendo do valor que a questão fornecer para o log de 2, de 5, vai dar valores diferentes aí, beleza? Vamos colocar que log de 2 seja 0,3 e log de 5 seja 0,7, tudo bem? A questão tem que fornecer para vocês aí. Mas vamos lá. Então, nós vamos achar x vezes log de 2, porque quando está um expoente no log, a gente passa para frente multiplicando. É igual a log de 5. Nós teremos, então, x vezes 0,3 é igual a 0,7, tudo bem? 0,7. Vamos achar, então, que x é igual a 0,7 sobre 0,3. É isso? 0,3, beleza? Podemos cortar as vírgulas, né? Podemos cortar as vírgulas aqui e achar que x é igual a 7 terços. Dessa forma, nós jogamos na outra forma. Qual é a nossa outra forma? A nossa outra forma é t é igual a px. T é igual a px. No caso, então, se a gente for jogar lá, t é o que a gente quer descobrir, p a gente sabe que é 3, beleza? p a gente sabe que é 3, que a questão falou. E x, a gente descobriu que é 7 terços, opa, 7 terços, 7 terços, beleza? Podemos cortar o 3, vamos achar que x, que tempo vai ser 7 horas, pronto. Achamos a questão aqui, 7 horas, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos responder essa questão 5 agora, beleza? Qual o tempo para a amostra reduzir em 25% do inicial, se a meia-vida é 1 hora? Vamos lá, gente, mesma coisa, vamos usar o mesmo raciocínio. Instituto, federal, todos passam. A quantidade inicial vai ser 100%. A quantidade final, você tem que tomar cuidado com a questão do português. Quando ele fala reduzir em 25, quer dizer que vai tirar 25, não que 25 vai ser o final, tudo bem? Não é que 25 é o final, não. Se falasse a 25 ou para 25, 25 seria o final. Quando fala em ou de, a gente tira esse valor. Então, no caso final, vai ser 75%, tudo bem? O tempo é justamente o que ele quer saber e a meia-vida é 1 hora. A meia-vida é 1 hora, tranquilo? Nesse caso, nós vamos jogar na fórmula. A quantidade final é 75 dividido pela quantidade inicial, que é 100, dividido por 2 elevado a x, beleza? Vamos achar que 2 elevado a x é igual a 100, dividido por 75. Vamos achar que 2 elevado a x, podemos dividir 175 por 25, vamos achar 4 terços, tudo bem? 4 terços. O que a gente pode fazer? Podemos transformar essa conta em logaritmo. Podemos transformar essa conta em logaritmo. Colocamos aqui antes log e colocamos o log aqui depois, tudo bem? E aí, vamos achar a seguinte conta. Log de 2 elevado a x é igual a log de 4 terços, beleza? Vamos seguir a nossa conta. Vamos achar x, separar aqui, x vezes log de 2, que é igual a log de 4 menos log de 3, tudo bem? Log de 4, gente, 4 é 2 ao quadrado, tudo bem? 4 é 2 ao quadrado. Então, nós podemos achar a nossa conta aqui, x vezes log de 2. Aliás, colocar log de 2 é 0,3, nós já sabemos, 0,3, que é igual a log de 2 ao quadrado menos log de 2. Vai depender do que a questão colocar, mas vamos considerar 0,4 para a gente fazer a nossa conta. 0,4 aqui. O que a gente vai ter? Teremos aqui, então, no caso, 0,3x é igual a 2 vezes log de 2. Log de 2, né? Lembrando que quando tem expoente, a gente passa para frente multiplicando. Menos 0,4, tudo bem? Dessa forma, o que a gente vai ter? Vou apagar a conta aqui para a gente ficar mais fácil, beleza? Só para a gente ficar mais fácil. O que a gente tem aqui nesse caso? Nós estamos na conta lá, que é 0,3x é igual a 2 vezes 0,3, vai dar 0,6 menos 0,4. Vamos achar que x é igual a 0,2 dividido por 0,3, beleza? Dessa forma, nós podemos cortar a vírgula e achar que x é 2 terços, né? Jogando na outra fórmula de t é igual a px, vamos achar que p é igual a 1 e x é 2 terços. Vamos achar que t é igual a 2 terços de horas, tudo bem? Se 1 hora são 60 minutos, ele não especificou o tempo, né? A unidade aqui. Podemos colocar aqui no lugar de hora, que é 1 minuto, 2 terços de 60 minutos, né? No caso, nós teremos 40 minutos, 2 terços de hora ou 40 minutos, ou 40 minutos, beleza? São 2 terços de hora ou 40 minutos, tranquilo? Espero ter ajudado vocês, vejo vocês em breve. Até mais! Tchau, tchau!